Apenas três dos quinze setores da indústria brasileira dão sinais claros de recuperação. A análise do Instituto Brasileiro de Economia mostrou que os outros doze segmentos ainda tem ociosidade na capacidade produtiva, ou seja, produzem muito menos do que poderiam. A indústria de modo geral continua trabalhando com números bastante fracos. O último levantamento da CNI, que é a Confederação do Setor, aponta a previsão de uma expansão do setor de apenas 1,1% este ano, considerando, de acordo com a previsão da CNI, uma expansão da atividade econômica de modo geral, crescimento da economia de 2%. A CNI ainda trabalha com a previsão superior a que o mercado vem trabalhando. O fato é que há preocupações do ponto de vista doméstico, o mercado brasileiro interno não tem avançado de uma forma muito intensa por problemas como o desemprego continua muito alto e, por outro lado, a indústria ainda carece de maior competitividade para ampliar os negócios, as vendas externas. Então, há esse problema e um termômetro importante é a ampliação da venda de produtos importados no mercado interno. Além de o mercado não estar muito vigoroso, ainda tem essa competitividade interna com a entrada de produtos importados e dificuldade de expansão dos negócios. E a Argentina afeta também a indústria brasileira, como é o caso do setor automobilístico, pela queda das importações do país. A Argentina que vive uma crise muito séria. Então, a indústria vem patinando nesse processo. Poucos setores estão com uma performance realmente satisfatória.